Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de brasileiros ali do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, junto com colaboradores, fez um trabalho espetacular com respeito aos exoplanetas. Eles mostraram que a vida pode... a galáxia, a nossa galáxia, a Via Láctea, pode estar repleta de vida. Exatamente isso. Vamos entender de onde que eles tiraram essa conclusão. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, o primeiro link na descrição, spacetodaystore.com, estou com a camiseta do astronauta aqui hoje, mas vamos lá na loja que as camisetas da Insight ainda estão em promoção. Vai ter promoção este indiano, vão ter produtos novos, o site foi repaginado. Então consultem aí, visitem a loja, spacetodaystore.com, o primeiro link sempre na descrição para vocês. E eu falo também do botãozinho aí do YouTube que tem aí no lado para você se tornar membro do canal. Você clica aí, se torna membro, manda um e-mail para spacetodaysite.com e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Dados, recados que são importantes, eu sempre ressalto, eu sei que o pessoal não gosta, o pessoal chia, mas esses recados são muito importantes, tá? Para a gente manter o nosso trabalho aqui. Vamos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre habitabilidade em exoplanetas. Eu já trouxe aqui, já falei em vários vídeos, né? A gente sabe, né, que para um planeta ter vida, como a Terra tem, você precisa aí de inúmeras condições. Uma delas, e que tem sido muito discutida ultimamente, é muito legal isso aí, no final eu vou fazer algumas considerações sobre isso, é o fato de que os pesquisadores chegaram à conclusão que um dos pontos principais para que um planeta seja habitável é que ele tenha, ou que tenha vida na sua superfície, é que exista nele tectonismo, ou seja, o planeta precisa ser geologicamente ativo. E aí você pode perguntar por quê? Por quê? Isso tem uma resposta muito interessante. O tectonismo, ele está ligado aí com a convecção, né? Então a convecção que acontece no manto do planeta, convecção é aquela diferença ali, né, de temperatura, a parte mais quente sobe, depois esfria, vai tendo toda aquela corrente de convecção que a gente chama, aquilo ali faz com que as placas tectônicas se movimentam, e essa convecção cria uma coisa que a gente chama de ciclo do carbono. O ciclo do carbono é algo fundamental para a vida existir na superfície de um planeta, tá? Isso aí é muito importante ter esse ciclo do carbono, além de funcionar ali como um termostato também para a atmosfera, ou seja, se um planeta ele é geologicamente ativo, existem muitas coisas aí que levam à habitabilidade. Isso aí tem um ponto até interessante, que o Carl Sagan, né, para quem não sabe, o Carl Sagan começou estudando o planeta Vênus, tá? Ele acreditava que Vênus poderia ter vida, eu já falei aqui várias vezes, né, nas nuvens de Vênus e tudo mais, né, e Vênus já foi pensado como um planeta que poderia ter vida também, porque muita gente pensava que Vênus era ativo geologicamente. Existe, tá, a possibilidade de ter vulcões em Vênus ainda ativos, isso aí é uma grande questão também na ciência planetária, tá? Mas isso aí, essas coisas estão todas ligadas. O que importa aqui, só fiz esse parênteses aqui para falar um pouquinho, o que importa aqui é isso, um planeta precisa então ter a convecção no manto, a convecção gera o tectonismo, isso aí gera o ciclo do carbono, e isso permite que a vida se desenvolva na superfície do planeta. Como que você gera a convecção, que é o que inicia tudo isso? Para ter uma convecção no planeta, existem dois aí, dois parâmetros fundamentais, um deles é o resfriamento secular das camadas, né, as camadas ali internas vão resfriando com o passar de muitos e muitos anos, isso aí vai ajudando no processo de convecção, e o outro é através do decaimento radioativo de três elementos principais, urânio, tório, tório e potássio. Esses três elementos, o decaimento deles gera a energia necessária para que você tenha a convecção, tenha o tectonismo, tenha, portanto, o ciclo do carbono, e no final de todo esse processo, a vida pode surgir. Isso é uma coisa aí, isso que é o principal que você tem que entender, tá? Para a gente poder, como que os astrônomos precisam, o que os astrônomos precisam fazer, então? Eles precisam observar um exoplaneta e ver se ele tem essa abundância de algum desses elementos. Se tiver essa abundância, eles conseguem calcular ali a energia e saber se tem energia, então, necessária para que todo esse processo aconteça. E é aí que entra o trabalho dos brasileiros. Um grupo de astrônomos brasileiros, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, junto com outros colaboradores, investigaram 53 estrelas chamadas gêmeas solares, ou seja, são estrelas muito parecidas com o Sol. Investigaram como? Eles pegaram um instrumento chamado espectrógrafo, apontaram, né, o espectrógrafo Harps, até que fica lá no VLT do ESO, apontaram esse espectrógrafo para essas estrelas e tiraram o espectro da estrela. O espectro é a assinatura química da estrela. É através do espectro que a gente sabe quais são os elementos que estão ali na luz daquela estrela que está chegando até o telescópio. Isso aí é muito importante a gente ter isso na cabeça. E aí, através desse estudo desse espectro, eles conseguiram, então, identificar ali o Tório. E eles fizeram as contas e chegaram à conclusão de que existem nessas estrelas energia, ou uma reserva, digamos assim, de Tório suficiente para que, se, isso é importante, tá, se as estrelas tiverem planetas rochosos ao seu redor, esses planetas terem o Tório o suficiente para gerar a energia que gera a convecção, que gera o tectonismo, que gera o ciclo de carbono e que a vida possa existir na superfície. Então, esse que foi o trabalho que eles fizeram. O que tem de interessante no trabalho deles? Foi o trabalho que usou a maior amostragem de gêmeos solares até agora. Eles usaram 53 estrelas, tá? Isso aí é muita estrela para ser analisado o seu espectro e, com isso, eles chegaram nessa conclusão. Isso aí, outra coisa que eles concluíram também é que essa abundância de Tório acontece em estrelas gêmeas solares velhas também. Ou seja, estrelas que são parecidas com o Sol, mas com uma idade mais avançada. E isso faz com que a gente chegue na conclusão... A gente não, né? Eles que chegaram à conclusão. Essas estrelas, existem muitas dessas estrelas no disco da nossa galáxia. Ou seja, pode ter muita, muito Tório nessas estrelas. Tendo esse muito Tório, a gente tem muita energia em todas as estrelas para que planetas rochosos tenham convecção, tectonismo, ciclo de carbono e, resumindo tudo, pode ser que o disco da nossa galáxia seja repleto de vida. Uma coisa importante desse trabalho, eles não observaram os exoplanetas, eles estudaram as estrelas, tá? Isso aí tem que deixar bem claro. Na verdade, nem se sabe se essas estrelas têm exoplanetas na sua órbita. Mas se elas tiverem exoplanetas, se eles forem rochosos, tudo isso aí pode levar a que eles tenham vida na superfície. Isso aí é uma coisa muito interessante. Como eu falei no começo do vídeo, esse lance do tectonismo ser um parâmetro para que a vida possa existir num planeta é algo relativamente novo. É uma discussão bem nova que surgiu, tá? E mesmo até que eu já falei aqui em vídeos daqueles mundos que são repletos de oceano, né? Que o pessoal fala, ah, o mundo é oceânico, ele não tem tectonismo, mas ele tem um ciclo que imita o ciclo do carbono. E com isso faz com que possa a vida existir ali. Você precisa do ciclo do carbono para que um planeta tenha vida. Eu acho, assim, realmente sensacional e notar o nível que a gente chegou hoje. Nós estamos discutindo tectonismo, convecção no manto de exoplanetas, sendo que isso pode ser um parâmetro fundamental para a vida existir. Olha o nível da discussão de habitabilidade, olha o nível que a gente já está. A gente não discute mais só se o planeta está ou não na zona habitável. Isso aí era uma coisa que foi no começo, né? No começo era assim, ah, não, ele está ou não está na zona habitável? Está, pô, excelente, está ali na zona habitável. A discussão agora é muito maior, entendeu? Não, será que ele tem, será que ele é rochoso ou não? Será que ele tem atmosfera ou não? Tudo isso são discussões muito recentes. E agora, será que ele tem tectonismo ou não? Por quê? Porque o tectonismo gera o ciclo do carbono, o ciclo do carbono permite que a vida se desenvolva, que ela surja e se desenvolva. Então, é um trabalho muito legal. Parabéns aí ao pessoal do INPE, parabéns aos pesquisadores brasileiros que fizeram esse trabalho, porque realmente é legal. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, o site do INPE é onde saiu a notícia, e vou deixar o artigo também que eles publicaram, tá? Esse aí já está publicado, esse artigo, sobre esse estudo aí, que é a abundância de tório em estrelas gêmeas solares. Então, olha que legal, né? Você estuda o espectro de uma estrela parecida com o Sol, descobre ali a abundância de um elemento, e a abundância daquele elemento leva você a todas essas conclusões. E aí, será que a nossa galáxia está repleta de vida? Deixa aí nos comentários se você acha que sim, ou se você acha que não, que tem pouca vida. Sempre é uma discussão legal da gente fazer. Muito bem, pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho